As Comissões de Educação, Cultura e Lazer e de Direitos Humanos e Cidadania visitaram três escolas municipais na tarde de quarta-feira, dia 21, para fiscalizar a situação da merenda escolar. A atividade foi motivada após denúncias de irregularidades no serviço. Os parlamentares conversaram com os diretores e funcionários das instituições de ensino sobre o fornecimento de alimentos por parte da Prefeitura, recebimento de recursos, execução do cardápio utilizado pelas escolas, além de outros assuntos. A primeira visita foi feita no núcleo infantil da Escola Caique, que tem aproximadamente 420 alunos. Parlamentares e direção escolar percorreram pela cozinha e refeitório da escola. O depósito de alimentos continha uma boa quantidade de produtos. No momento, estava sendo servido o lanche para um grupo de alunos. Deu tempo até para os vereadores fazerem uma boquinha, averiguando a qualidade da refeição. Não temos nenhuma dificuldade com relação à merenda. Os recursos que são nos repassados pelo PRODAI, através da Prefeitura, nós estamos conseguindo gerenciar bem esses recursos, para que não falte nunca nada assim na alimentação das nossas crianças. Uma alimentação saudável, um alimento de qualidade, que é o que a gente procura proporcionar diariamente para as nossas crianças, principalmente por serem crianças de berçário, que são uma faixa etária bastante diferenciada da faixa etária de uma escola, a EMEF, do ensino fundamental. Nós procuramos então selecionar bem este material, comprar coisas que as crianças gostem também, alimentos importantes para o paladar deles. E a princípio está tudo bem, tudo sob controle. O cálculo para a distribuição de recursos às direções escolares é baseado no número de alunos do ano anterior. Cresce, R$ 1,07 por aluno. Pré-escola, R$ 0,53. Ensino fundamental, R$ 0,36. Ensino de jovens e adultos, EJA, R$ 0,32. Alunos com necessidades especiais, R$ 0,53. Turno integral, R$ 1,07. E programa novo mais educação, R$ 0,60 por aluno. Segundo a secretária de educação, até o momento, a atual gestão deu sequência ao que vinha sendo adotado pela administração anterior. O que se tem hoje é que recebemos a questão da merenda e num primeiro momento partimos como gestão para dar continuidade ao processo para que não acontecesse a interrupção da oferta da merenda nas escolas. Então, a gente vem continuando a gestão desse processo da mesma forma. Conforme a Secretaria de Educação, o recurso da merenda escolar é repassado pelo governo federal, através do Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O município recebe o valor e encaminha 60% para que as direções escolares façam a gestão dos recursos. Os 40% restantes ficam sob gestão da Secretaria de Educação, que adquire produtos da agricultura familiar e repassa as instituições de ensino. A comissão adotou o mesmo procedimento nas demais visitas. A vice-diretora da escola CAIC, Malise Lourdes de Oliveira, que não quis gravar a entrevista, informou aos vereadores que a escola não está fornecendo almoço aos 800 alunos matriculados na instituição, devido à falta de repasse do programa federal Novo Mais Educação. Os alunos estão sendo contemplados com lanches pela manhã e tarde. Nós estamos vendo que a merenda escolar está sendo fornecida tanto pela Prefeitura Municipal, como também através da verba do PRODAI, as escolas estão adquirindo essas merendas. E, graças a Deus, nós estamos vendo muito bem administrada a merenda na escola. Alguns ajustes têm que ser feitos. E esses ajustes nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Educação, com o setor de merenda escolar, para vermos o que é possível fazer para ajustar cada vez mais a alimentação desses alunos, que é um direito que eles têm e um dever do poder público de fornecer merenda, lanche, adequadamente as necessidades das crianças que usam delas. Já na escola Sérgio Lopes, a situação está mais precária. Conforme a diretora, a verba mensal correspondente a R$ 1.883,00 e os alimentos oriundos da agricultura familiar encaminhados pela Secretaria de Educação não contemplam a alimentação dos 194 alunos da escola. Ela afirma que, muitas vezes, são necessárias campanhas de arrecadação de alimentos. Muitas vezes, o que vem da alimentação do município, da parte do município, vem muito fragmentado. Já teve vezes da gente receber uma sacolinha de aipim, de mandioca. E sempre vem muito fragmentado esses alimentos. Então, assim, o ano passado, as nossas crianças não estavam no censo escolar, então a nossa merenda era só o que vinha da prefeitura. Esse ano nós temos a verba, mas mesmo assim, é uma dificuldade, porque aqui as crianças são extremamente carentes e a gente precisa dar uma merenda que seja de qualidade. Só que, muitas vezes, a gente consegue complementar isso com doações, doações de outras pessoas, de empresas, enfim. Porque o valor que vem para a merenda é só fazer uma conta simples, mesmo que fosse para 75 crianças em turno integral, com R$ 1.800,00. É bem complicado de gerir esse dinheiro, né? Para poder dar uma alimentação de qualidade. A impressão que nós tivemos é que a equipe gestora é extremamente preocupada, muito esforçada, trabalha muito e está faltando, por parte do Poder Público Municipal, do Executivo, um olhar muito cuidadoso, porque é uma comunidade, é uma comunidade extremamente carente, é uma comunidade que está inserida com muitas peculiaridades de acessos diferentes das demais, há muita falta de oportunidade para quem mora aqui, e a escola é o centro. E sendo a escola o centro, a escola precisa ser muito mais valorizada. A intenção da Secretaria de Educação é acompanhar mais de perto a gestão dos recursos da merenda escolar, analisar a situação e propor alternativas aos problemas existentes. A partir do início de julho, pretendemos fazer uma inserção nas escolas, onde nós estaremos levando um instrumento, um roteiro da entrevista para cada diretor, em que estaremos trabalhando todas as dimensões que envolvem a escola, inclusive a merenda, para sabermos em que pontos nós podemos melhorar o processo de gestão que a gente tem hoje estabelecido. Imaginamos que, como hoje as escolas fazem as compras da merenda de forma individualizada, talvez, se pudesse pensar em uma gestão, não centralizando o recurso, mas talvez centralizando alguns produtos que são de consumo amplo por parte das escolas, fazendo um pregão ou alguma coisa desse tipo, a gente consiga ter uma maior efetividade na aplicação desse recurso. O PNAE é regido pela Lei Federal 11.947, de 2009, e não determina um cardápio fixo a ser adotado pelas escolas. Entre outras questões, a legislação orienta que a alimentação oferecida pelas instituições de educação deve ser saudável e de acordo com a eventual necessidade individual de cada aluno.